Fala, galera! Beleza? Então, hoje, análise do poema Mal Secreto de Raimundo Corrêa para o Paz 2. Roda a vinheta aí! O poema Mal Secreto faz parte da segunda obra do autor, chamada de Sinfonias, beleza? Nessa obra, temos um Raimundo Corrêa desapegado da sua versão romântica e, agora, assumidamente, parnasiano. É muito importante que você saiba qual é o movimento do autor e o que é fundamental saber para interpretar o texto. Então, o poema é parnasiano. Sem entrar em detalhes, o que você precisa saber? Você precisa saber que os parnasianos foram autores que valorizaram a técnica em detrimento ou em primeiro lugar, certo? A primeira leitura do texto parnasiano é observando as questões formais, estilos de escrita e a temática utilizada nos versos vem depois. Pode parecer algo não tão importante, mas você vai encontrar em várias aulas, se não em todas, a seguinte frase ao falar de parnasianismo. O parnasianismo é a estética da arte pela arte. Então, Eurípides, o que é isso? Ao usar esse lema metalinguístico, a gente explica de um jeito mais claro que os recursos técnicos, formais, estilísticos, são mais importantes que o conteúdo. Então, é possível dizer que não há conteúdo? Claro que não. Mas podemos afirmar que os conteúdos trabalhados só serão desvendados após a compreensão do preciosismo vocabular, da impessoalidade social, do distanciamento do objeto, beleza? Em alguns casos, até o uso do enjamblement. O quê? É, enjamblement é um termo que pode ser pronunciado em francês, enjamblement, ou em inglês. Embora tenha uma versão ou uma expressão exata para ele, ou diria uma versão Herbert Richard. No Brasil, chamamos de encadeamento ou cavalgadura. De uma forma bem simples, nada mais é do que a última palavra de um verso, ela se conecta com a primeira do verso seguinte, estabelecendo uma ruptura de cadência. Então, temos isso no poema? Sim. Veja só, na primeira estrofe, temos dois. Tá vendo? Veja aí a conexão. A dor que mora na alma, ou tudo que devora. Simples, né? Não é tanto assim, mas dá pra você entender tranquilamente o que vem a ser o enjamblement. E por último, dos parnasianos, é muito importante lembrar da técnica das chaves de ouro, ou feixo de ouro. O que é isso? É a técnica que usa a última estrofe, ou até mesmo o último verso, para simplificar todo o poema, como se fosse o gran finale, beleza? Da expressão chave de ouro. Nesse poema, também temos, claro, quando ele afirma que a única felicidade do eu lírico é em parecer feliz socialmente. Ele não é feliz, mas ele se preocupa em parecer para os outros, enquanto por dentro ele sofre. Essas são as considerações gerais parnasianas para o texto. Quanto à análise técnica do poema, é importante ressaltar, claro, que se trata de um soneto. Se você está estudando, já viu que Marieta do Castro Alves, Sonho Africano, da Francisca Júlia e o assinalado de Cruz de Souza são sonetos, certo? Então é importante saber e perceber a diferença técnica entre eles. Mas é fundamental lembrar que a classificação que usamos, 4-4-3-3, ou melhor, dois quartetos e dois tercetos fixos, também podem ser diferentes, certo? Eurípides, que loucura é essa? Pois é, gente, olha só. Veja que você vai fazer o Paz 2 e lá o soneto 4-4-3-3 é a única disposição permitida para essa estrutura poética. Daí você vai perceber, decora e aí esquece que você também está estudando Shakespeare, que existe também uma classificação chamada soneto inglês. Mas para não confundir, você vai chamar o soneto Petrarquiano, que é esse que a gente usa, tudo bem? E agora vem a arte pela arte. Veja que a primeira estrofe é um quarteto alternado pobre. A segunda estrofe é um quarteto alternado rico. E os tercetos? Eles estão conjugados. Como assim? Veja, tem dois tercetos com um dístico emparelhado, rico, no primeiro terceto, e uma oposta ligando a terceira estrofe ao último terceto, fazendo uma rima oposta. Detalhe, quanto à qualidade, pobre. Coincidência? Claro que não, gente. Os poetas parnasianos gostavam dessa ouriversaria poética. E Raimundo Corrêa, em especial, além de ter tido fortes influências românticas, ele também foi influenciado pelo pessimismo de Schopenhauer. Então temos muita influência aí. Sem entrar em detalhes nesse pessimismo, é que explica essa expressão marcante do texto. Ou a mais importante, a máscara da face. Se pudéssemos ver através da máscara da face o sofrimento que tanto as pessoas escondem, né? Então, agora você pode perceber e compreender o que a matriz quer de você, quando ela diz que o poema representa a identidade cultural de uma época, ou a criação da identidade brasileira. Veja que o poema apresenta uma visão de sociedade pessimista. Perfeito? Ok. Cada poema é um quebra-cabeça ser desvendado. Assista aos outros episódios, compartilhe com a galera aí, deixe o seu like. Se você ainda não assinou, assine pra ajudar. Claro, se tiver outros professores, inclusive da sua escola, que queiram contribuir em aulas legais, principalmente de música e cênicas, manda entrar em contato comigo aí pela fanpage ou pelo canal que eu entro em contato com essa galera, beleza? A gente se vê no próximo episódio e um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio e um grande abraço.